Ministro Gilberto Carvalho, vamos agora ao Rio Grande do Norte, a Mossoró, conversar com a Rádio Difusora de Mossoró. Jota Nobre, muito bom dia. Bom dia, Cárcia. Bom dia, ministro. Estou falando muito aí em relação à preservação do meio ambiente e empresário, ele tem como objetivo sempre o lucro. Qualquer que seja empresa que vinha para qualquer cidade, para qualquer estado, o país, no caso do Brasil, vai sempre prestar no lucro. Mas a pergunta que eu faço é justamente voltada para o entendimento. Como é que está o comportamento do empresário justamente em relação à preservação do meio ambiente? Quando chega aqui a uma cidade, principalmente ao interior, como é que está esse comportamento, essa aceitação de mudança de comportamento em relação à preservação do meio ambiente, mesmo evidente também visando o lucro? Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Difusora Mossoró. Sabe, Jota, essa questão do modo de comportamento do empresário ou dos trabalhadores, dos cidadãos, você sabe que tem muito a ver com a questão cultural, tem muito a ver com a visão de mundo, tem muito a ver com a própria mentalidade que vai se difundindo na nossa sociedade. Eu diria para você que é verdade que, infelizmente, há muitos setores empresariais que não se deram conta ainda que a exploração da natureza, a exploração dos recursos naturais sem o cuidado com a sua preservação, além de não ser legítimo, é de uma grande burrice, no sentido de que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro, nós estamos matando a fonte de recursos para os nossos filhos, para os nossos netos, para gerações futuras e para nós mesmos, porque nós sabemos que também uma exploração inadequada da natureza produz um tipo de alimento, produz um tipo de material de consumo que nos mata, que nos cria doenças e assim por diante. Eu vejo com muita satisfação hoje no Brasil o crescimento de uma nova mentalidade, tanto que na Rio+, uma parte importante do comitê organizador é constituída de empresários. Há um setor empresarial crescente que se dá conta da necessidade, até por razões de lucro, até por razões de melhor qualificação dos seus produtos e porque também na sociedade crescem os nichos de mercado de uma exigência de produtos que respeitam a natureza, que fazem bem à saúde, que são, por exemplo, isentos de agrotóxicos e assim por diante. Então, esse grupo cresce e começa a atuar de maneira muito interessante, fazendo não só uma propaganda, mas campanhas e dando um exemplo de como é possível você ser investidor, você ter lucros importantes, preservando e respeitando a natureza. Portanto, eu acho, Jota, que a Rio+, vai ser exatamente um momento de divulgação, de amplificação desse debate e esperamos de um novo tipo de padrão de desenvolvimento no país. E nós não estamos apenas preocupados, Jota, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, com a questão ambiental. A questão humana é que precede a tudo isso. É a saúde das pessoas, é a inclusão das pessoas, é o rompimento das injustiças. Você que mora aí no Rio Grande do Norte sabe o quanto o Nordeste foi marginalizado historicamente e como foram importantes as medidas que passaram a privilegiar o Nordeste com novos e grandes investimentos. Esse equilíbrio regional é importante no país e a inclusão de milhões de irmãos nossos, que eram mantidos efetivamente à margem de qualquer desenvolvimento, de qualquer bem econômico, ele se torna hoje uma nova realidade em que essa inclusão cresce. E isso também é falar em desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto. Jota Nobre, da Rádio Difusora de Mossoró, você tem outra pergunta? Só mais uma pergunta, ministro. Cátia, em relação agora à política. Essa mudança, tem aquilo dado no futebol que se mexe mais no governo, em algumas mudanças que elas vêm ocorrendo. Eu pergunto, essas mudanças, algumas por candidaturas, no caso do ministro da Educação, é candidato, mas isso em relação à equipe, em relação à frequência de um planejamento. Pode afetar o governo ou o ministro? Sempre afeta, né, Jota? Você sabe que o ano passado, quando nós tivemos, infelizmente, a perda de seis ministros ao longo do ano, é evidente que cada vez que você troca um coordenador de uma área, a área padece. Há uma solução de continuidade, é natural. Agora, ao mesmo tempo, fazendo a famosa comparação com o futebol, é natural que o técnico, ao longo de um jogo, procure escalar aqueles que são os melhores e, muitas vezes, em algumas posições, é preciso trocar. Então, a presidenta Dilma não fará agora, ninguém espere, uma grande mudança no ministério. Há uma ou outra posição, algum outro ajuste que ela fará, tendo em conta o respeito que ela tem pela sua própria equipe, ela já disse isso publicamente muitas vezes, e tendo em conta exatamente essa questão de que é preciso ter uma continuidade. Então, uma ou outra mudança pontual ocorrerá, mas, de modo geral, o time continuará esse. Esse time está jogando bem, está dando certo, graças a Deus. O país continua numa rota muito boa. O reconhecimento está vindo de maneira muito nítida através das pesquisas de opinião e, sobretudo, da convicção da presidenta que esse é o caminho adequado para o nosso desenvolvimento.